Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aproveitando esse dia fresquinho, está bem fresquinho pessoal. E aqui estamos o meu esposo e eu, tiramos esse tempinho para dar uma limpadinha aqui ao redor do terreno, tiramos um pouco dessas toceiras de capim, estamos aos pouquinhos preparando, limpando, capinando, e também aproveitamos para plantar algumas manivas de aipim e alguns grãos de milho, conforme você vai ver no decorrer desse vídeo, porque é um trabalhinho de formiga pessoal, cada dia que nós estamos aqui, nós limpamos um pouco, capinamos um pouco, e o meu esposo tem estado bem atarefado com a construção do rancho, e sempre quando eu posso, eu tento dar um apoio, um apoio moral. E é isso pessoal, hoje aproveitei aqui a companhia dele e estamos aqui capinando um pouquinho. Nessa época do frio, é bem melhor de capinar, né gente, porque fazer esse trabalho em dias ensolarados, de verão, olha, é bem complicado. Mas graças a Deus temos tido uns dias bem fresquinhos, né, nessa época boa do inverno. E hoje também meu esposo deu um intervalozinho ali da construção, porque ele tem trabalhado bastante direto na construção do rancho, do rancho, do nosso rancho ali, e hoje ele tirou um tempinho e veio aqui me ajudar com essa capina, né, porque é um trabalho de formiga, né. Sempre quando viemos aqui, enquanto ele tá lá na construção, eu vou pegando, eu vou capinando, como vocês estão vendo, ainda tem muito capim, muito mato pra arrancar, pra limpar, é um trabalhinho bem agaroso. Mas graças a Deus tá fluindo e cada espaço desse que a gente vai limpando, a gente tem aproveitado pra plantar. Já plantamos quiabo, né, já plantamos milho e hoje vamos plantar mais um pouquinho, algumas manivas de aipim e mais alguns grãos de milho, aproveitar o tempo, né, pessoal. Enquanto limpamos, vamos plantando também pra que no futuro, se Deus quiser, iremos colher o que estamos plantando hoje, né. E tem sido assim, pessoal. Quero mais uma vez agradecer a vocês que têm acompanhado, que têm assistido aos nossos vídeos. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e até mais.